Claro que eu estou falando em uma grande maioria, né? Existe a exceção da regra, existem situações que o rebote é um pouco mais abastado e o negócio fica mais complicado. Não tem jeito. Para tudo tem jeito. Mas para a gente poder fazer esse jogo, o mindset está aqui. É aqui que a gente muda toda a história. É aqui que a gente reconstrói. Você não quer voltar para a família, para o conforto da sua casa, dos seus filhos, de tudo que você construiu. Então você tem que focar aqui, o jogo está aqui. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um cara com muita sabedoria no seu ramo, você pode ser tudo. Só que tem um problema. Na reconquista aqui que você está passando, nesse momento, você está perdendo a mulher que é a mulher da sua vida para você. E isso, irmão, você não tem habilidade, você precisa de ajuda. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Você precisa de ajuda sim, porque sozinho é complicado. sozinho, você está aqui com o cara, você está na sua casa aqui, falando assim, ah, meu, tudo bem, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer. Aí você desce, desceu, encontrou um amigo teu, o cara fala assim, irmão, eu vi tua mina lá com outro cara, vi tua mulher com outro cara, e agora? Já separou? De boa, deixa quieto, vem para cima. Ele primeiro te dá a notícia de merda e depois quer te levar para beber. É sempre assim. Aí você fala, pois, aí te destrói. Por quê? Porque você acaba seguindo companhias, acaba dando ouvido a atitudes de pessoas que não têm o mínimo de comprometimento com a tua história e nem de conhecimento para te ajudar. Pega um canal aqui de reconquista, pega outros aqui, veja, compare, veja qual é o coach que mais se agrada, que fala a tua língua e aí fala, cara, eu vou contratar o serviço do cara e vai para cima. Eu estou falando isso que é muito real, isso acontece demais em tudo. Mentoria, consultoria ajuda muito na sua vida e nos negócios. Foca nisso. Olá, meu guerreiro, rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar o Facebook sobre reconquista e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. E falar do passado, como eu estava entrando nessa idade aqui, você precisa se manter onde? Mostrando a real novidade. Você pode falar do passado sim, como eu disse, mostrando o quê? Pô, olha, eu estava viajando a trabalho e eu passei perto daquela pousada que nós ficamos. Lembra? Foi muito boa. Cara, nossa, aquela comida, você lembra? Lembro. Pô, aí eu lembrei da gente. Foi muito legal. A gente se divertiu muito, não foi? Foi legal. Ah, você foi a trabalho? Fui a trabalho. E aí você deixa quieto. É dessa forma que você coloca o passado. Você traz ele à tona, à conversa e coloca o quê? Uma outra, só um trampolim, um gancho, um gatilho, um caminho diferente para uma situação sua. É desse jeito. É desse jeito. Não adianta, entendeu? Não adianta ficar naquela, naquele game, naquela guerra. De ficar, lembro. Cara, eu estou aqui em casa. Não, eu não tenho vontade de fazer nada. Nem estou jantando, nem estou comendo. E aí, eu estava lembrando. Foi, nossa, tão triste ficar na nossa casa sozinho. Porra, mano, é desse jeito que você quer reconquistar? Não vai. Pode esquecer. Estou falando sério. Não vai. E quando eu falo, é real. Beleza? É isso. E aí, eu falo, é real. E aí, eu falo, é real.